Olá amigos do canal Chate Paraíba, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer, vai ser aqui do carro, nós vamos dar uma volta aqui nas principais ruas de Campina, hoje são 16 de junho de 2024, é bem próximo do São João, a cidade está em uma efervescência só, então fecha para todo lado e a gente vai passar nas principais ruas, mostrar para vocês como é que estão as casas de shows aí, a Vila City de São João, fica na Avenida Floriano Peixoto, aqui próximo centro, vamos mostrar também lá como é que está, hoje tem a, como é o nome mesmo? Na Moratrilha? Na Moratrilha, de Ivete Sangalo e a gente vai mostrar para vocês, vamos passar aí, onde tiver movimento a gente vai passar para mostrar para vocês, nesse final de tarde, ok? Então você que está longe aí, que deseja vir para Campina, já entra no clima aí do maior São João e vem nos visitar nessa época de junho, que é a melhor época de visitar Campina Grande. O clima está frio, muita gente na cidade, está todo mundo em festa, então corre para cá, vem aqui para Campina e vem conhecer o maior São João do Mundo, aí você tira as dúvidas se é o maior São João do Mundo aqui ou é lá em Caruaru. Tem que visitar os dois né, para saber a diferença. Eu digo que é o maior São João do Mundo aqui em Campina porque eu não conheço Caruaru, não tive essa experiência ainda, futuramente quem sabe, então eu conheço aqui, então por isso que eu digo que aqui é o maior São João do Mundo, ok? Então se você gostar aí, e aí eu sou campinense também, então tem que defender a sardinha para o meu lado, então me perdoe aí os inscritos aí de Pernambuco e Caruaru, ok? Se você gostar desse vídeo já deixa o seu like, compartilha, comenta, ok? E vamos ao vídeo. Pessoal, a gente está saindo aqui da rua do IFPB, que eu não sou o nome dessa rua. Eu sabia, mas não lembro mais não. Quer dizer, eu não lembro mais. É pior. E já está aqui, ó, o chacinamento aqui, já está para todo lado, já tem carro para todo lado, que fica a Vila City de São João, fica aqui próximo. Tem outra cada hora ali na frente. E já está lotado lá. Vamos passar aqui na frente. Está lotado, porque hoje tem show, né? Hoje tem show na Vila City de São João, tem show de Flávio José, Flávio José, Cavalo de Pau, tem mais duas bandas aí. Eu esqueci também. Aqui eu não conheço essas outras bandas, por isso que eu não lembro não. Olha como é que está aqui, acho. Olha os estacionamentos. Está super lotado aqui, ó. Olha que tem um hospital. Hospital não, é uma faculdade. Olha, é lotado aqui, ó. Se desse para eu subir o drone aqui, eu ia mostrar aqui. Eles vão, só não podem parar já, pensei que vai estacionar. Não, mas não vou estacionar não, peraí. Só... Mas aqui é estacionamento. Mas aqui pode, né? Ele vai olhar. Deixa eu colocar aqui só na frente, tá? Vamos pausar aí. Vou ver se eu subo o drone aqui para a gente ver. Só que infelizmente não deu aí para eu mostrar para vocês de cima do drone. Aqui a internet pegou ruim demais. Você está sem conexão. Olha aí como é que está. Se eles fizeram o piso, colocaram o calçário. Quando eu vi, fica cheio de lama. Olha o copo lá, filma. Cadê? Estou recolhendo. Lotado, viu? Está lotado. Viaja carro, ó. Lotado, lotado. Olha o tanto de carro que tem por aqui. A Vila City de São João. Isso aí chega do jeito, ó. É, porque fica na cidade, é bem próximo do centro. Não fica longe também do Pacto do Povo. Então, é... Faço acesso. Não preciso gastar. Olha ali o estacionamento. Está em dentro. Lotado. Então, por exemplo. Ó, isso está... Deve estar lotado. Mas, por exemplo, o carro não está o preço, mas tudo é a cara. Para variar. Tanto que... De carro que tem por aqui, ó. É. Geral. E custa para entrar, no final de semana, das de hoje, às 22 horas. É... Cem reais inteira. É... Cinquenta e meia entrada e cinquenta e cinco ingresso social. Onde você paga cinquenta e cinco reais e um quilo de alimento. Vai dar direito de show, é? Essa entrada. É. E para quem vai para o show desses cantores, está bom o preço. E lota. Vê, esse cara aí ganha muito dinheiro. Aí, da quarta até a sexta-feira, de doze horas até... Aliás... Eita, agora me pegou, não. É das dezessete às vinte e duas horas, é... Vinte e cinco reais você paga no ingresso social, mais um quilo de alimento e cinquenta... Ah, a inteira. É. Isso, da quarta até a sexta. Daí cinco às vinte e duas horas. É, para quem não for para o show, é melhor ir na semana mesmo. É. Com isso aí. Agora, no final de semana, mais caro por causa dos shows. Ó, essa aqui é a Avenida Floriano Peixoto. Ela direta, ela corta o centro. Vai até o bairro de Santo Antônio. Das Malvinas ao bairro de Santo Antônio. É, aqui agora, ó, pessoal, estamos passando na rua. É. Poxa, doutor João Moura. Falei bem por causa da... A rua João Moura, doutor João Moura. Da escola, né? E, pessoal, tem choveu bastante aqui em Campina. É. De sexta-feira, a gente fez um vídeo quando vim de Sumer e começou a chover e não parou mais. Veio parar de chover hoje de manhã. Foi muita chuva. E já olha para baixo como é que já vem de chuva. Olha aí. Então, pessoal, vamos curtir aí o impacto do povo hoje. Na chuva. Na chuva. Quem aproveitou para forrosar aqui durante o dia foi bom, porque foi nublado, frio, fez solzinho, deu para curtir. Olha essa parte aqui, ó, do parte do povo, foi a parte que foi demolida as casas aqui. Foi indenizada. Os camarotes aí. E o palco fica aqui atrás. É, deu para ver. Ali, coloridão. E ficou bastante espaçoso. Olha o palco aí. Eu gostei muito do espaço. Isso aqui à noite é uma efervescência só, viu? Tem um restaurante aqui também, ó. Esse restaurante aí era aquele que era lá no... Ah, no açude? No açude. Aqui, a gente se mandou tirar. Botega, parece. Ah, sim. E aqui a gente está chegando no açude velho. A gente só vê o pessoal caminhando para cá, para acolá. Olha, pessoal. Já está as estruturas ali, ó. Eu acho que já não dá mais para a gente vir para cá. Porque vai ter o trio de velho passando aqui daqui a pouquinho. Vai passar aqui em turninho, Ricardo? Antes eu não ia terminar aqui, senhora. Vem na Avenida Brasília. É, termina aqui. Tá vendo. O ano passado ficava um palco aqui. Esse ano não teve. Era, tudo não teve. Isso aí é os armazéns da Antiga Estação Velha. E até o museu, não era aí dentro? Era. Você estava funcionando, o Museu de São João. Era. E aqui o Museu do Algodão, que é bem bonita, na Estação Velha. Era linda essa estação. Eu acho ela muito bonita. Estilo arte decor. E aberta esse museu aí, por visitação. Está aberto agora. Vale a pena. Os turistas que a gente vier na cidade visitar esse museu. E vamos à volta, hein, Ricardo? Para ver se está aberto ali. Perto da Avenida Brasília. Quando a gente começar, a gente ia roubar ela. Essa aqui, eu acho essa parte bem bonita do Campinho. Essa parte que pega aqui, olha, para o... O canal. O canal. O Paco da Criança. Esse aqui é o canal do Prada. A água desse canal aqui vai desaguar lá no Açudacauã, lá em Itatuba. A água que vem do Açudacauã, quando sangra e dos esgotos daqui também. Quando chove muito também. E aí o Parque da Criança. Não está todo mundo indo para as festas, então tem... Acho que deve ter pouca gente aí hoje no parque. Aqui é um local também muito bonito. Olha como está verdinho. Tem muitas crianças brincando. Ih, já está fechada ali, olha. Ah, não. Olha aí, filma aí o Parque da Criança. O Vitor está meio sujo. Está bem verdinho, viu? Vale a pena também. Outro local em Campina. Vale a pena vir conhecer. É bonito. A criança da Amor. Depois precisa aqui fechar tudo aí. Mas também, como é que fecha ali? Fecha só a Avenida, Brasil. Quando vai passar o trigo. E já está... É... Já vem ali muita chuva. Daqui a pouco vem. Deixa eu ver se está fechado. Não é? É, muita gente indo. Tem o quê? Uns 15 dias que teve o do... O chiclete e o banana. Se tiver fechado aí, como é que ele vai sair? Não, ainda não. Está fechado ainda não. Vamos filmando. Olha aqui. O pessoal já está... E o negócio do artesão? É lá na frente, né? O pessoal já está preparado aqui, olha. É, olha só o pessoal aí só. É, muita gente que mora aqui próximo. Zé Pinheiro. Que fica do meu lado esquerdo. Então vem, fica aí, esperando o velho passar. Aí está a sua caixinha de som. Ou... Sua caixinha de... De bebida. Pula. Olha essa família aí. Bota atrás aí, olha. Aí coloca aí, olha. Para vender. É só aproveitar e ficam aí. Tu sabe quem aqui organizou isso, pá? Não. Eu só sei que isso aqui era onde acontecia a Micaranda e era bom demais. Brinquei muito na Micaranda e as antigas. Será que na fim daqueles avançados? Quem é antiga aí do canal vai lembrar. Isso aqui lotava, lotava, ó. O pessoal todo esperando aí, Ivete. O pessoal apaixonado por Ivete aqui em Campinas. É um brasil todo, né? Hoje deve lotar, lotar. Ivete aí, Ivete. Eu não sei quanto é que custa aí o valor da... Da badai fabricar lá. Ó, todo canto aqui, galera. Ou só? Olha lá na frente, galera. Deixa eu tirar uma foto. Vamos ver em chuva. Tá lindo. Vai ver em chuva grande. Olha lá, já tem muito movimento ali, ó. Eita, tem mesmo. Lá eu acho que já tá fechado, ó. Acho que ali é o pessoal da badai, ó. Que tem... Todo mundo corra o... Corro de rio. É, ali o carro já não... Não consegue passar mais. Tá entrando ali, ó. Na escola, ó. Ih, não é nem pra ir pra vila, né? Pra vila não. Pra um negócio da artista andando lá na frente, né? Mas ali aí você desvia e vai pra... Vai pelo shopping. Vai na parte de trás do shopping. Ah, é porque tem dois lados, né? Uhum. Eita, por aqui já tem mais gente. Olha, cadá aí pra botar o drone, hein? Aqui, é. Já tá a muvuca maior. Mas não, não tem onde estacionar, não. É. Ricardo, acho que vai ter que entrar ali, ó. Já não... Não, é. Entra lá na frente, tá? Fique tranquilo. Eita. Esse daqui de policial, é segurança aí. Aqui já tem muita gente, ó. Acho que não. Não sei, né? Eu entro lá na frente. Eu quero me filmar mesmo, ó. Eita, que eu vou fazer uma banha. Olha aqui, gente. Ali é tão posto. Eu tô fazendo uma banha, se a chuva aí... Vime. Olha aqui, o posto acionado. Mostra, Antônio. Antônio. E aí, Antônio? E aí, Antônio? E aí, Antônio? E aí, Antônio? Manda beijo pro pessoal, Antônio? Quer não, ele tá olhando o movimento. Acordou agora há pouco. Eita, Ricardo. Toda vez acontece. Mas não encosta. Faz a pausa, Calê. Eita, gente. Ali tá fechado. Olha aí, pessoal, como é que tá. Dá o zoom lá, Calê. Gente, com a pasta mesmo mesmo. A sapato foi fechada. Eita, aqui o outro tá de carro. Ó, só. Vai demorar. É só a gente vai encerrando com vocês aqui. A gente ir mostrar mais lugares. Passando o nosso de velho. Estamos passando o nosso de velho. Mas iremos passar na parte dos museus. Lá no Bato Cusco, isso que tá bem movimentado, mas o trânsito já tá fechado. Bom, tá se enchendo de buraco as ruas de Campina. Como eu tava falando, já tá fechado por conta da... Do... Do... Tá demoradinha. É. Do trio que vai passar daqui a pouco. Caramba, com essas chuvas de ontem. De sexta, aliás. Até... Até hoje, né? Olha só. A picha... A picha de Campina... Tá se enchendo de buraco, viu? As ruas. Muito buraco. Olha aí a imagem. Olha o pessoal indo pra lá, ó. Então, não vai dar pra gente filmar. Aliás, não deu pra gente filmar. A gente ia pegar uma imagem de drone de cima. Pra mostrar o movimento. Mas, começou a chover. Vai passar ali na vila? Vamos passar aqui, na vila. Do Artezão. Vamos ver como é que tá o movimento lá, né? E hoje, no Parque do Povo aí, promete ser de muita chuva. O povo vai assim mesmo. Que antes foi um pouco pra... Um rio pras crianças. Porque o pessoal, geralmente, nesse horário, leva muito as crianças pra passear. Até oito horas da noite. E chovendo assim, não dá pra levar as crianças pra passearem. Leva a sombrinha. E aqui, pessoal, na frente, que fica por trás do... Praticamente, por trás do Parque do Povo. Tem a vila do Artezão. É, a vila do Artezão. Que o pessoal vem muito também aqui. O juliste vem bastante. Ó, nessa hora, hoje, como tem muitos shows aí, por aí, espalhado, não tem muita gente não. Mas de manhã, na sexta-feira, ó. Mais tchete, mais tchete. Tem shows aí, tem um... Esse ano, construíram uma parte lá, um tipo um galpão lá, que o pessoal... É... Vão farrosear. Tem shows. Eu não sei se no sábado e no domingo tem shows. Mas na sexta-feira, de cinco horas, tem uma rádio aqui de Campina, que tem um programa aí. Faz. Então, a gente vai finalizando aqui com vocês, nesse domingo chuvoso. Espero que vocês tenham gostado aí do passeio aí pelas ruas de Campina. É chuvoso. Foi um misto de chuva e... E sem ser de chuva. Infelizmente, não deu pra gente fazer as imagens de cima, por conta da chuva. Mas aí fica... Daqui pra frente, a gente vai fazer mais vídeos. Ok? Um abraço. É isso aí, pessoal. Um abraço.